Vida que eu não vença Vida que eu não vença Fazendo menção da palavra do Senhor Deus abençoe ao pastor Juiz Simar Sua família Essa igreja Amém? Agradecendo ao Senhor Assistente a todo o corpo ministerial dessa igreja Amém? A gente veio dali do Rio de Janeiro Eu e meu irmão Renan Santos Amém? Estamos aqui faz dois dias E vamos ficar uma temporada aqui Fazendo aquilo que o céu nos confiou Amém irmãos? É bom estar aqui com você nessa noite Amém? Pega esse exemplo bíblico Eu estava ali sentado Eu vim com algo no meu coração Sendo que chegou aqui O céu ministrou outra coisa no meu coração E como eu sou obediente a Deus Se uma pessoa sai daqui recebendo Eu estou feliz Amém irmãos? Amém? Glória a Deus Abra sua bíblia Primeiro livro de Samuel Primeiro livro de Samuel Capítulo de número 14 Glória a Deus Primeiro livro de Samuel Capítulo 14 Glória a Deus Primeiro livro de Samuel 14 Verso de número 6 Você está aqui irmãos Dê glória a Deus Você que localizou Diga Brasas de fogo Está escrito assim o verso 6 E Jônatas disse Ao moço que carregava a sua armadura Vem E atravessamos Até a guarnição desses encircuncisos Pode ser que o Senhor Opere por nós Pois não há impedimento Para o Senhor salvar Seja por muitos Ou seja por poucos E o escudeiro lhe diz Faz tudo o que está no teu coração Valve-te E eis que eu estou contigo De acordo com teu coração Se você entendesse o que nós lemos Você já teria dado um glória Mas eu vou ler mais uma vez O verso 6 E Jônatas disse ao seu moço Que carregava a sua armadura Vem E atravessamos Até a guarnição Desses encircuncisos E pode ser Que o Senhor Opere por nós Pois não há impedimento Para o Senhor salvar Seja por muitos Ou seja por poucos E o escudeiro lhe disse Faz tudo o que está no teu coração Valve-te Eu estou contigo De acordo com teu coração Amém? Tu pode falar pra alguém Fala seja com muitos Ou seja com poucos Irmão Fala com o gordo de profeta Fala seja com muitos Ou seja com poucos Fala seja com muito apoio Ou seja com pouco apoio Fala seja com muita gente abraçando Ou com pouca gente abraçando Fala seja com muito amigo Ou com pouco amigo Tu vai chegar no propósito Porque o Deus do propósito É o Deus que te garante Amém irmãos? Olha pra cá Nós estamos diante de um texto Que está tratando pra nós Acerca De uma batalha Que Saúl está enfrentando Saúl ele vai ser o rei Que ele vai estar recentemente Na monarquia de Jael Nós conhecemos a história Que o povo vai escolher Saúl pra ser rei Deus vai olhar do céu Vai autorizar Samuel Pra ungir Saúl A partir do capítulo 10 Saúl ele vai ser Um rei monarca de Jael E Jael vai começar a andar com a monarquia Gente E a gente sabe Que Deus nunca quis Que Jael andava Como monarquia Deus Era o Deus que guiava o povo E Jael tinha um governo Teocêntrico Em que Deus Era o rei do povo Só que E Jael vai ver Que os povos Que cerca E Jael Tem um rei Esse rei tem trono Esse rei tem roupa de rei E Jael vendo que o povo Tem rei Eles também pedem Deus o rei Só que o propósito De Deus pra Jael Não era que Eles tivessem Um rei físico Tivesse Um rei terreno Só que Deus vai ouvir O que Jael quer E Deus vai conceder O que Jael quer A partir de então Gente Saúl vai assumir A monarquia de Jael Depois que Saúl Ele assume A monarquia de Jael O texto vai expressar Pra nós Que ele vai começar O teu reinado E depois que ele Começa o teu reinado Saúl Ele vai começar A travar Alguns tipos de guerra Gente Eu creio que você Dobrasse a tua atenção Pra gente chegar Onde Deus quer Falar com a gente Hoje A gente está vendo Que A instância Que ele começa A reinar Ele já começa A travar Uma guerra O verso 1 Vai falar pra nós Que depois Que ele é ungido No capítulo 10 Os amonitas Vão se levantar E a intenção Do povo de Jares e Gileades É invadir Jael Tirar tudo aquilo Que Jael tem O texto fala pra nós Que Saúl Ele vai reunir Trezentos homens De Jael E trinta mil Homens de Judá O texto fala também Que depois que ele reúne Trezentos homens De Jael Eles vão vencer Os amonitas Então a gente está vendo Que a primeira instância E Jael Saúl E o povo de Deus Está vencendo A guerra Contra os amonitas Trezentos homens Trezentos mil soldados Gente que tem Escudo na mão Gente que tem Espada na mão Gente que carrega Coraça Gente que conhece O campo de batalha Saúl ele está Montando O exército Totalmente militar E a gente está vendo Que a primeira guerra Que eles vão gravar Vai ser uma guerra Vencida Porque a gente vai ver Muito difícil E Jael Ou melhor O Deus de Jael Perdeu uma batalha Gente Nós temos que entender Que ainda que a batalha Se trave No meio de nós Nós temos que entender Que é um Deus Que vai adiante de nós Eu não sei se você Recebe profecia Só que eu queria Que você descansasse O teu coração Porque enquanto Deus de Jael For a nossa retaguarda E adiante de vós Não tem exército Que derrube a nossa guerra Ai irmãos Pelo amor de Deus Eu repito Porque pouca gente Recebeu a profecia Enquanto Deus de Jael For a nossa retaguarda Dá pra nascer exército Que derrube a gente E eu quero falar Pra alguém Que pisou aqui dentro No meio de tanta guerra Descanse o teu coração E fica tu em paz Porque é um guerreiro Que beleza Pela tua Arrema Come na sede De cama Andara Saio Eu já arrepenhei aqui dentro E eu já quero liberar A guerra não te matou Porque tem um guerreiro Que te cobre Tem um guerreiro Que te guarda Tem um guerreiro Segura na mão De alguém aí Fala Fica tranquilo Fica tranquilo Porque enquanto Esse general Guardar tua casa Não tem uma cubaria Que chegue Enquanto esse general Cubrir a tua Vema Aminaça Não tem Aminaça Aminaça Sabe o que diz Satanás Doido É que a gente Vem na reserva Mas vem A gente vem Quebrado Mas vem A gente vem Se arrastando Mas vem Porque a gente Entende Que o poder De Deus Aperfeiçoa Na nossa Fraqueza Satanás Não tem Poder Fala Palmin Tu vem pro lugar Certo Fala Tu vem pro lugar Certo Fala Tu vem pro lugar Certo Que aqui É lugar De vaso Quebrado Se restaurar Aminaça Alguém Alguém Estratégia Estratégia É mais É matar Mas a proposta Que quando Eu tava Eu tava Eu tava Eu tava junto Ama o que você faz, só ama quando você prega, só ama como você brada, só ama quando você canta. Mas se tu cair, é o primeiro a apontar, se tu cair, é o primeiro a falar mal. Mas tem um Deus que não ama por aquilo que você tem, mas ama por aquilo que você. Sabe qual é o problema? Ah, eu tô sentindo o varão aqui. Ei, 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 ei. Enquanto tem muita gente pra criticar, tem gente pra te cumprir. Enquanto tem muita gente pra apontar, tem gente pra te colocar pra cima. Quer falar? Sabe por quê? Porque nós, pastor, somos diferentes. E o fato da gente ser diferente vai fazer alguém caluniar. O fato de eu ser diferente vai fazer alguém falar mal. O fato de eu ser diferente vai querer alguém me manchar. Mas quem é diferente chega onde ninguém chega. Quem é diferente vai onde ninguém vai. E quem é diferente é aquilo que ninguém é. O problema é que tem gente que não sustenta o que a gente sustenta. E quer viver uma vida que a gente vive. Eita, glória a Deus. Tem gente que não sustenta o que você sustenta. E quer viver o que você vive. Quem é senha vai buscar. Quem é senha vai buscar. Quem é senha se separa. Quem é senha se separa. Olha, levanta a mão. Eu tô debaixo de revelação. Reminaçalho. Por dentro desse tempo, Deus vai começar a limpar o número de contato. Por dentro desse tempo, Deus vai começar a revelar muita gente. Porque aquilo que você chama de perca, o céu chama de livramento. Eu vou repetir. Aquilo que você chama de perca, o céu chama de livramento. Já viu que tem gente que isso é o que é por temporada? Já viu que tem gente que isso é o que é por temporada? Eu vou falar porque eu já vivi isso. Tem gente que quando Deus honra a gente, fica endemoniado. Aminaçalho. Tinha gente que era passear e negar, mas quando Deus usa a gente, fica de bico. Fora que tá com dor de cabeça. Fora que não conseguiu ficar, é mentira. Não consegui ver o Deus te honrar. E o fato de não ter estrutura pra ver se o Deus te honrar, começa a criticar, começa a apontar, começa a falar mal. Mas não esquenta não. O Deus que te deu a chamada. É o Deus que sustenta a tua chamada. Eles tiram o microfone. Eles tiram a cadeira. Mais óleo na cabeça, ninguém pode tirar. Eu repito. Eles tiram o microfone. Eles tiram a cadeira. Mais óleo na cabeça. Depois que Saúl começa a andar sozinho, Saúl começa a grilhar caminho que não é pra grilhar. Porque enquanto Saúl tá perto, Saúl tem uma atitude. Depois que Saúl sai, Saúl tem outra postura. Isso é um problema. Eu costumo falar, Renan que tá sempre comigo, eu falo muito. Eu prefiro um inimigo declarado do que uma falsa bajulação. Eu prefiro um inimigo declarado do que um falso bajulador. Porque o bajulador te abraça, mas por trás te vende. Na tua frente fala que tu é bênção, mas por trás te fala mal. Mas quem se levanta, ele já sabe, vai se levantar, vai falar mal. Eu prefiro um inimigo declarado do que um falso abraço e um falso beijo. Eu prefiro um inimigo declarado do que uma falsa postagem no Facebook dizendo que me ama. Eu prefiro... Ele vai. E quando ele vai... O texto diz... Posso tirar, pastor? O texto diz que ele vai separar. Fala, separar. Separar. Ele vai separar os 300 mil homens que tinha. Depois que ele separa... Dá glória, irmãos. Os 300 mil homens que ele tinha. Ele vai deixar 3 mil. Depois que ele deixar 3 mil, ele vai separar 2 mil com o Jonatas, seu filho. E mil com ele. Os mil que vai estar com o Saul, vai estar em JBA. E os mil que vai estar com o Jonatas, vai estar em Mique Mais. A gente está vendo que de 300 mil, gente, ele está tirando 3 mil. O 3 mil que ele está tirando é 3 mil que ele se acha qualificado de ganhar batalha. E o resto do povo, ele está mandando embora para casa. O texto fala para nós que depois que ele separa esses 3 mil homens, eles vão bater de frente contra o Filisteus. Depois que eles batem de frente contra o Filisteus, Jonatas, filho de Saul, ele vai vencer os Filisteus, uma parte da guarnição. E o texto diz que depois que Jonatas vence a guarnição do Filisteus, Saul vai pegar a buzina e a trombeta. Vai soprar e vai dizer, o Deus de Israel nos deu vitória sobre o Filisteus. Então a gente está vendo que na primeira instância, Israel, Saul e Jonatas, está vencendo o Filisteus com 3 mil homens. Só que depois que o Filisteus está perdendo, cria um ódio dentro do Filisteus. Depois que cria um ódio dentro do Filisteus, o texto expressa para nós. Que depois que os Filisteus perdem, o Filisteus começa a chamar reforço. E o texto diz que o reforço que o Filisteus chama, gente, é tanto, é tanto, é tanto, que eles estão chamando 30 mil carruagem e 6 mil carros para guerrear contra Israel. E o texto expressa mais ainda, que a quantidade de multidão que está vindo para guerrear contra Israel, é o povo que nem a terra dá para descrever tanta gente tem. Então pensa comigo, tem como 3 mil homens vencer 30 mil carruagem, 6 mil carros e uma multidão que não dá para contar é impossível. Eu vou de novo. Tem como 3 mil homens vencer 30 mil carruagem, 6 mil carros. O texto diz que o Filisteus está se levantando e eles querem guerrear com a quantidade do povo que eles têm. Eles querem guerrear com a quantidade do povo que eles têm. O texto diz que do outro lado os Filisteus estão se ajudando, estão se levantando. Não tem pouca gente. Há muita gente do outro lado. É Satanás querendo parar, mas eu não paro de brigar. Glória a Deus. Então a gente está vendo que do outro lado há 30 mil carros, 6 mil carruagens e uma multidão de pessoas. Há uma guerra militar, irmãos. Injael e Filisteus. Injael e Filisteus. Só que o povo de Injael está vendo que o Filisteus, Aristílano, tem muita gente do outro lado. E o texto expressa para mim, irmão Renan, que depois que Injael vê, Daniel, que o povo dos Filisteus está aumentando, o povo de Injael começa a ficar com medo. E depois que o povo de Injael começa a ficar com medo, eles começam a cavar covas. Eles começam a subir para montes. E a intenção de Injael é se esconder. A intenção de Injael é se guardar. Por quê? A guerra que está se instalando é uma guerra que, aos olhos humanos, é impossível de guerrear. A guerra que está se instalando, aos olhos terreno, é impossível a gente vencer. A gente está vendo que Injael, gente, está gravando mais uma batalha. A primeira batalha que Injael enfrentou contra os Amonitas, eles venceram. Agora, a segunda batalha que eles estão gravando é uma guerra gravada. Por quê? Porque do outro lado tem muita gente. Só que graças a Deus, irmãos, eu não sei se você tem glória para dar. O nosso Deus nunca precisou de quantidade para vencer batalha. Lembra, lembra, lembra. Eu vou melhorar para você. Lembra de Gideão. Gideão, há muita gente contigo. Reduz esse povo. Tem muita gente que não dá para agregar os mencêmitos nas tuas mãos. E era improvável 300 homens, mas deu vitória com 300. Porque para Deus mais vale a qualidade do que a quantidade. Eu vou repetir. Para Deus mais vale a qualidade do que a quantidade. Tem muita gente que veste a camisa, mas não está no mesmo propósito que a igreja anda. Tem muita gente que faz parte do coral, mas não está no mesmo propósito que o coral está ligado. Tem muita gente que fala que está junto, mas na verdade nunca teve dentro do propósito. Você está aqui? Você está aqui? A gente vai chegar lá. Então, irmãos, eles estão se escondendo. Eles armam a cova. E o texto diz que eles se escondem debaixo de covas. O texto diz que eles sobem monte e ficam atrás de mato. Porque o medo, irmãos, não é problema ter medo de batalha. Não é problema ter medo de batalha. O problema é eu duvidar o Deus que está na frente da minha batalha. Eu vou de novo. Não é problema ter medo de batalha. O problema é ter medo do Deus que me garante na batalha. Porque a gente esqueceu que o Deus é dele. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem mão, mas não apoupa. Mas o nosso Deus, ninguém consegue ver. Mas quando ele pisa na terra para guerrear, eu quero ver se alguém ficar de pé diante dele. Eita, irmãos. Deixa eu repetir isso aqui. O nosso Deus, quando pisa na terra, pode se levantar exército. Pode se levantar o que for. Eu quero ver alguém bater de frente com ele. Eu quero ver alguém levantar a espada para ele. Eu quero ver alguém falar que... Ei, irmãos. Segura na mão de alguém. Eu quero profetizar. Se você tivesse medo de coronavírus aqui, você leitaria. Pega na mão de alguém. Fala assim, por causa de você, o céu vai enviar reforço. Ei, Nascente. Fala, por causa de você, o céu está enviando reforço. O céu, eu vou falar, maior é aquele que estão conosco do que os que estão com ele. Eita, irmãos. Ota! Eu já vejo carruagem chegando aqui dentro para reforçar a guerra. A gente não vai perder. A gente não vai ceder. A gente não vai parar. Ah, o Deus que... Ei, Minara 7. Cominência. Calamana saio. Eu já estou vendo comitiva de anjos pairando. Chegando desse lugar. Tem reforço. Tem reforço. Tem reforço. Ei, Márcio. Alescenta a sua mão aí. Eu estou debaixo de revelação. Alguém disse, não vai aguentar a guerra que está vindo. Alguém falou, não vai suportar a peleja que está vindo. Só que esqueceram que tem um Deus que não dorme pela tua vida. Que é um Deus que não dorme pela tua casa. Eu estou debaixo de revelação. Alguém falou, Natal vai ser a mesma coisa. Final do ano vai ser a mesma coisa. Só que esqueceram que é um guerreiro na tua casa. Ei, Minas, Cândalos, Sete. Eu sei que tem gente ligada aqui dentro. Esqueceram que na tua casa há sangue do cordeiro. E aonde tem sangue do cordeiro, morte não entra. Aonde tem sangue do cordeiro, contenda não entra. Aonde tem sangue do cordeiro, Satanás. Será que você pode dar glória? Será que você pode dar glória? Eu não sei se você acredita, mas estou todo arrepiado aqui. E eu estou vendo descer espada aqui nessa noite, Renan. É Minasaiu. É Minasaiu. Eu estou vendo descer espada. Eu estou vendo descer coraça. A gente vai gravar uma guerra. E o capitão é o... 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 Segura na mão de alguém. Fala assim, não é só mais um tempo hoje. Fala, não é só mais um tempo. É o campo de batalhas. É o... E eu já sinto a pisada do guerreiro aqui dentro já, ó. É o... É o... É o... A guerra está instalada Filisteu acertou tudo Há três entradas para ficar na guarnição de Miquimás E Jael está na guarnição de Miquimás Mas depois que Jael ouve que o Filisteu está vindo Eles saem de Miquimás Depois que eles saem de Miquimás Eles descem para julgar Esperando Samuel para sacrificar Samuel não aparece Saúl cresce e fica sozinho E a partir dali Deus vai reprovar O sacrifício de Saúl O texto diz para nós Que tem seiscentos homens Porque o resto dos homens que tinham na guerra Vai correr E vai deixar Saúl sozinho O povo está no coração Saúl é doido Do outro lado há uma multidão E a gente vai pelejar Quando essa multidão não dá Tem gente que corre no meio de batalha Só que tem gente que abraça a batalha E confia no Deus que garante a batalha Eu repito Tem gente que corre no meio da batalha E tem gente que fica e confia no Deus da batalha Aqui eu começo a pregar O texto diz Que depois que a guerra se instala Sobra seiscentos homens Quantos homens? Vamos lá Quantos homens? Me ajuda Quantos homens? Seiscentos homens E esses seiscentos homens É a redução dos três mil que tinha Isso prova Que nem sempre a multidão Que eu acho que está junto Na verdade está junto Porque é só o céu de bronze chegar Que tem gente que mete o pé É só a guerra se instalar Que tem gente que some Então a gente está vendo Que vai sobrar seiscentos homens E pastor Josimar O texto diz que depois Que fica seiscentos homens Esses homens vão dormir Eles estão debaixo de uma árvore Estão descansando E o pensamento deles são Não tem como A gente vai perder essa guerra Só que eu gosto gente Eu amo esse texto Que depois que uma galera Uma galera Já determina a derrota Tem gente que fala assim Não, 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 não A gente não vai perder não Há um Deus que peleja por nós No meio de uma galera Que fala assim Não vai dar certo Tem gente que ainda vai dar certo Sim, eu estou fechado contigo No meio de uma galera Que desacredita no projeto Tem gente que abraça o projeto Segura E o texto diz gente Que depois que todo mundo Fala que não dá Jonatas se levanta E quando Jonatas se levanta Jonatas, olha pra cá Ele vai chamar pastor O escudeiro dele Depois que ele chama O escudeiro dele Olha o que ele fala Pro escudeiro Escudeiro Vem E vamos subir Eu e você Até a guarnição Do filisteus Porque pode ser Que o Senhor Opere por nós Porque não há impedimento Para o Senhor trabalhar Seja por meio de muitos Ou seja por meio de poucos Olha o que Jonatas Seja com muitos Ou seja com poucos Irmãos Vamos lá Se com três mil homens Era impossível subir e vencer Imagina com dois Vamos lá gente Tu está aqui ainda? Se com três mil homens Era impossível subir Imagina com dois O texto diz Que o escudeiro de Jonatas Olha pra ele Quando ele fala assim Jonatas Olha o que ele fala Jonatas Eu estou contigo De acordo com teu coração Vai Eu estou contigo De acordo com teu coração Olha o que o escudeiro fala pra ele Jonatas Eu estou contigo De acordo com teu coração Vai E de acordo com teu coração Eu estou fechado Sabe o que é isso? É gente que entende Aquilo que o Senhor revelou pra ela Eu não tenho inveja Eu fecho com ela E faço acontecer Ah irmãos Pega na mão de alguém E fala assim Hoje Eu sou teu escudeiro E se você estiver ligado comigo A gente sobe e vai vencer Ah irmãos Fala pra ele Fala assim Eu só preciso de você ligado No mesmo propósito Se você estiver ligado No mesmo propósito A gente sobe e vence Olha pra cá Olha pra cá Só que tem um porém Jonatas É filho de rei O escudeiro que está com ele A gente conhece o nome? A gente sabe o nome dele? A gente não sabe o nome dele O escudeiro que está com Jonatas Ele tem número de curtida grande? Não tem O escudeiro que está com Jonatas É a gente que muita gente conhece? Não Só o que vai me chamar a atenção No escudeiro de Jonatas É que ele entende Que ele não vai aonde Jonas vai Ele não prega como Jonas prega Ele não louva como Jonas louva Só que ele entende Que quando Jonatas precisar Ele vai estar na retaguarda Intercedendo Olha pra cá E o texto diz Que Jonatas vai na frente E o escudeiro dele vai atrás Eu repito Jonatas vai na frente E o escudeiro dele vai atrás Porque por propósito Não importa quem está na frente Ou quem está atrás Porque maior do que você e eu É o Deus que vai na frente da batalha Só que hoje em dia Tem muita gente brincando por posições Muita gente brincando por causa de microfone Quem entende o Deus do propósito entende Ela não é melhor do que eu Ele não é melhor do que eu Maior é o Deus da igreja Maior é o Deus da praça Maior é o Deus Segura na mão de alguém Fala assim Fica crente Fala assim Fica ligado Porque o que Deus tem comigo Ele não tem contigo O que Deus tem contigo Ele não tem comigo Mas eu entendo Quando Deus te exaltar Eu entendo Quando Deus te levar Aí segura na mão dele Segura Fala Você pode adorar comigo Sem inveja Você pode abraçar meu propósito Sem inveja Porque tem gente que era pra cumprir Mas tá invejando Tem gente que era pra interceder Mas tá invejando Mas há uma geração que entende Eu vou interceder Ainda que eu não pregue Eu vou interceder Ainda que eu não cante Eu vou interceder Ainda que eu não faça Será que tem intercessores aqui dentro Que entende isso? Eu sou o primeiro aqui dentro Eu tenho que entender Que o tempo de Deus Na vida de alguém Não é o meu tempo Vai apertar Tem gente que é assim Eu só vou adorar Quando o meu amigo Pegar no microfone Eu só vou levantar Quando o que eu gosto Não é pregar Peraí O culto é pro homem Ou o culto é pra Deus O culto é pro mídia Ou o culto é pra Deus Se o culto é pra Deus Você já tem que estar dando glória Louvando Pega na mão dele e fala assim Ainda que alguém que pregue Fala Segura Fala Ainda que alguém que pregue Não tenha teologia que tu esperava Fala Ainda que alguém que cante Não tenha nota que você esperava Tu é obrigada a adorar pelo dono da igreja Não é por causa de alguém que tá aqui Não é pelo pregador Não é pelo cantor É pelo dono É pelo dono É pelo dono Sabe o que falta na nossa igreja? É gente com coração de escudeiro Olha o escudeiro Eu tô contigo de acordo com o teu, gente Sabe o que ele me ensina? Eu não quero saber que o céu te revelou Eu só sei Se o céu te confiou Eu tô contigo É minha saia Eu não quero saber o que o céu abriu Eu só quero te cobrir Eu só quero te cobrir Eu tô fechadão com você Eu tô agarradão com você Tu ora e eu prego Tu prega e eu oro Tu marcha e eu brado Tu brada e eu macho Tem gente que entende o propósito Tem gente que Cata a mão de alguém 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 aí Fala assim A gente Só vai vencer Quando a ovelha Deixar de matar a ovelha E a ovelha começar a cobrir a ovelha Ai, ei, ei, ei Minha saia A gente só vai vencer Quando a ovelha Deixar de matar a ovelha E a ovelha começar a cobrir a ovelha O problema é que pode Não chega mais É a ovelha tentando matar Eu tô sentindo uma glória Que desce aqui E essa glória Levanta, levanta Essa glória Ai, segura na mão de alguém Eu sei que é chato Mas segura que eu tô debaixo de revelação Fala, Deus vai limpar Os espíritos de gente invejosa E vai trazer gente Que o espírito de Ele, na, 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 sete Deus vai limpar Deus vai limpar Vai limpar, vai limpar Vai limpar Vem cá Tô sentindo Sobe aqui Renocete Capa E que mana Cete Capa Debe Inocere Vem cá O Renan Segura Eu conheço o Renan há sete anos Tem um varão que desceu Aqui na praça Tem um varão que desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Tá visitando Tá visitando 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 Visita Eu conheço o Renan há sete anos Eu conheci ele dentro da igreja Seguro um pouquinho Desde o dia que eu conheci o Renan Eu falei Renan Aonde eu for Eu vou levar você comigo Porque a tua amizade é o céu Que tá me dando A partir dali Aonde eu for Eu levo o Renan Aonde o Renan vai O Renan me leva E o que muita gente não entende É que a gente não tem inveja Enquanto Deus tá usando um O outro intercede Enquanto o outro brado O outro olha Porque a gente entende Se a gente fechar No meio a um propósito Satanás não tem poder De quebrar a nossa aliança Mas sabe qual é o problema? É que tem gente Que era pra abraçar O ministério que tu tem Mas quer tentar matar Quer tentar enver Aqui não tem isso não Só lá no Rio que tem isso Aquilo É Na raça de casa Só que eu tô ouvindo Pelos olhos espirituais Deus dando estrutura de guerra Pra gente aqui dentro Deus Aí eu falo assim Eu falo Renan Segura Eu falo assim Renan Vai ter lugar Que Deus vai te levar Que eu não vou poder estar Vai ter lugar Que Deus vai me levar Que tu não vai poder estar Mas não esquenta não Renan Que é onde você estiver Eu tô na tua retaguarda Aonde você estiver Eu sou obrigado A me levantar E interceder por você Porque tem gente Que era pra abraçar A tua causa Só que às vezes Fica incomodado Do jeito que Deus trabalha Na tua vida E quer tentar matar Quem você é Só que nessa noite Deus vai limpar E vai trazer gente Pra cuidar Deus vai trazer gente Pra abraçar Deus aqui Olha Olha o que Escudeiro de Jonatas Fala pra Jonatas Jonatas Eu tô contigo De acordo Com teu coração Vai O texto diz Que ele fala Valvit Valvit No original É que Jonatas Vai na frente E o escudeiro dele Vai atrás Quando Jonatas Manda ele ir O escudeiro Tá dizendo assim Jonatas Independente da posição Que você tiver Ou eu Você tá na minha frente E o fato De você estar na minha frente Com certeza Se você for Te chegará primeiro Só que o escudeiro Ele entende O problema Não é que vai à frente Ou que vai atrás O interessante É o Deus Que vai na frente Dos dois Porque se não tiver Um Deus Que vai na frente Dos dois Nem você Vence Nem eu Mas graças a Deus Não é pelo que você tem E nem é pelo que eu tenho Mas é pelo Deus Que vai guiando Vai guiando Vai guiando Vai guiando Vai guiando Olha pra cá Há um propósito Miquemás O Filisteus Tem um Miquemás Igreja E só tem dois caminhos Quantos caminhos? Quantos caminhos? Vamos lá Quantos? Dois caminhos Há dois caminhos Que o texto apresenta Que tem uma pedra Ponta aguda No norte Que é o caminho De Miquemás E do outro lado No sul Sendo que o primeiro caminho O nome é Bozés Fala Bozés Fala Bozés E o outro nome é Sené Fala Sené Os dois caminhos que tem No hebraico Sené significa Lugar escorregadio E no hebraico Bozés significa Lugar espinhoso Então pra ele chegar Até onde quer Tem que passar Por esses dois caminhos Olha só Escudeiro Tu tá comigo Só que a gente vai andar Por dois caminhos Bozés E Sené Se tu escolher Sené O lugar é escorregadio E se tu escolher Bozés O lugar é espinhoso Aí Escudeiro Não tem outro caminho não? Não Ou tu vai pelo escorregadio Ou tu vai pelo espinhoso Segura a revelação Tanto que Partiu desse mar Os dois lugares que eles for É lugar de perigo Porque se for pelo lugar que escorrega Pensa você Os dois subindo escorregando Só que graças a Deus Jesus já tinha deixado claro Quando vocês for Vão de dois em dois Porque se um cair O outro vai levantar Então o primeiro lugar Pastor É escorregadio Agora imagina você Um escorregando O outro escorregando E eu falo Segura que a gente vai chegar lá Não larga a minha mão Não que a gente vai subir Mesmo escorregando Agora eu penso Por dois passando Por Bozés Que lugar é de espinho Imagina você Jônatas e o escudeiro Subindo E espinhando tudo Aí o escudeiro Jônatas está sangrando Está sangrando Mas está chorindo Mas a gente vai chegar lá Está difícil Mas a gente vai subir Segura na mão de alguém E fala assim Você é responsável Fala Você é responsável Fala Você é responsável Até você entender De me cobrir Porque a gente vai subir juntos O propósito vai ser cumprido Ainda que vir A gente vai subir Ainda que escorrega A gente vai subir Ainda que machuca A gente vai subir Eu não largo O teu propósito Eu não largo Eles vão subir Só que olha Eu encerro aqui Antes de subir gente Aristino Jônatas Ele vai dividir As armaduras Me pergunta por quê? Eu perguntei O céu Céu Por que que Jônatas Antes de subir Ele divide a armadura Me pergunta por quê? Porque se uma pessoa Vai subir com muita armadura Sozinho Pesa Então ele vai dividir Tu leva um pouco E eu levo um pouco Só que tem gente Que não tem maturidade De emprestar armadura Porque tem medo De perder Tu tá aqui Pra me concluir aqui Eles vão subir Pastor Jônatas vai à frente Só que quando Jônatas Vai na frente Ele dá as armas Pro escudeiro dele Depois que ele dá A arma pro escudeiro dele O texto diz Que eles estão subindo E quando eles estão subindo Eles vão matar Vinte homens Depois que eles matam O vigésimo homem A terra vai estremecer E quando a terra Vai estremecer A guarnição do Filisteus Que tá em Miquimás Vai tremer Depois que a terra De Miquimás treme O Filisteu se levanta Começa um Filisteu Matar o outro Trinta mil homens Começa a se matar Seis mil Carruais Começa a se matar Só que vai me chamar a atenção E eu encerro aqui agora E vou deixar Esse pensamento pra você Que depois que Jônatas E seu escudeiro sobe E vence O território do Filisteus Os quinhentos e noventa e oito Que tava dormindo Vão despertar Com o barulho da guerra Depois que ele desperta Com o barulho da guerra Saúl se levanta Quando Saúl se levanta Saúl pergunta Conta ao povo E vê quanta gente falta Depois que Saúl Conta ao povo Os quinhentos e noventa e oito Tá faltando dois E a pergunta de Saúl é Aonde que está Esse dois E o texto diz Que depois que Saúl Pergunta O Atalaia Pastor Ele vai olhar De J.B.A. Pra mim que mais E quando ele olha De J.B.A. Pra mim que mais Ele vai ver Jônatas E teu escudeiro na guerra E depois que ele vê Jônatas e o escudeiro Dele na guerra Ele fala assim Saúl Eu já vi quem falta Quem falta Tá no campo de batalha Eita irmão E sabe o que eu tô vendo Saúl Tinha 30 mil lá Tinha 6 mil lá Só que Jônatas E o escudeiro dele Venceu todo mundo Aí Saúl Arruma todo mundo Pega a espada Pega a coraça E vamos descer pra guerra Mas olha pra cá Aí Deus gritou No meu coração É muito fácil Alguém chegar na guerra Depois que a gente Bota a cara E arrisca a vida Porque Jônatas E teu escudeiro Pastor Botou a cara Enquanto tinha a gente Dormindo Eu vou falar Pastor Depois botar a camisa E falar que tá junto É fácil Mas na hora de ir pra guerra Não botou a cara Depois sentando na mesa Pra comer rabalada É fácil Mas não pelejou Pela casa Aí olha Aí Saúl Saúl Arruma todo mundo E vamos descer Porque Há duas pessoas Que desceram na frente E destravou a batalha Só que graças a Deus Pastor Ainda que eles desçam Eles tem na mente Quem iniciou a partida Não fui eu Quem teve a iniciativa Não fui eu O texto-chave Da mensagem é Tu vai subir Tu vai subir E vai vencer a guerra Seja com muita gente Ou com pouca gente Tu vai romper O que tem que romper Seja com muito amigo Ou com pouca amigo Eu tô profetizando Eu tô profetizando Eu tô profetizando Eu tô profetizando Se você levanta a mão com vontade A tua casa vai dar culto de ação de graça Seja com muito cliente ou com pouco cliente A tua casa A tua casa vai ter culto de ação de graça Seja com muita gente Ou com pouca gente Seu ministério vai crescer Seja com muito Fica de pé Segura, segura Tem gente que chora Quando ninguém quer abraçar a causa Tem gente que se preocupa Quando ninguém quer entrar na guerra Mas se hoje tu vai se preocupar mais Porque seja com muito ou com pouco Tu vai subir Alguém vai olhar assim Eu não acreditei Olha quem tá lá Eu duvidei Ela chegou Eu duvidei Ele chegou Fala pra alguém Fala assim Conta o teu projeto Pra alguém que confia no teu projeto Fala não Conta o teu projeto Pra fofoqueira Cribulado Não Fala pra alguém que abraça o teu projeto Aí olha A guerra é vencida Pastor Dois homens Vai vencer Trinta mil homens Porque pra Deus Porque pra Deus maior é a qualidade E o coração No propósito Do que muita gente Só que eu gosto Pastor Que quando a guerra é vencida Não é o nome de Jônatas Que é gritado Não é o nome do escudeiro Que é gritado O nome que gritam é O Deus de Israel O Deus de Israel O Deus de Israel Sabe por quê? Deus nunca vai dar glória dele pra homem A glória é sempre dele Tu pode cantar muito Mas se ele tirar a tua unção Tu não é nada A gente pode pregar muito Mas se ele tirar a unção A gente não é nada Quando vencer Tu vai gritar Jeová-nice Sim O Senhor O Senhor É a nossa bandeira Eu vou falar A raiva de Satanás É que na brasa Tem escudeiro ligado na guerra A raiva de Satanás É que na brasa Tem gente que ainda é Levanta a mão com vontade Eis que Deus está descendo no nosso meio hoje O Espírito de coragem Espírito de ousadia Espírito de guerreiros Espírito de gente que não inveja Mas entende que tem que cumprir alguém em oração O Espírito que envolve a igreja É o Espírito de gente que peleja pela causa O Espírito que desce na igreja É o Espírito que cobre o pastor O Espírito que desce na igreja É o Espírito que envolve Que envolve Que envolve O Senhor é a nossa bandeira Pode falar pra quem O Senhor é a nossa bandeira Fala Tu peleja de uma forma Eu de outra Mas a vitória é nossa Eminem A vitória é nossa Queira Satanás ou não O culto de ação de graça está marcado A vitória é nossa A vitória é nossa E você que recebe Aplausa a Ele nesta noite 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 É uma unção de ousadia Descendo na casa Em unção de ousadia Você vai entrar nessa guerra Mais ousado do que você é Você vai entrar na guerra mais ousado Com mais alcoolidade Em unção de Deus Em unção de Deus Descendo sobre a sua vida Quem toma posse? Quem toma posse? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Ainda! Bom glória Bom glória Bom glória Ainda tem um negócio de Deus Vai acontecer aqui Tem vaso de guerra aqui Tem vaso de macho aqui nesse lugar Vem escudeiro aí Vem escudeiro aí Cadê os escudeiros? Cadê os escudeiros? Cadê os escudeiros? Vem pra frente da batalha Vem pra frente da guerra Vem escudeiro aí Vem escudeiro aí Sai do lugar com a porta Sai do lugar com a porta Vem pra frente da guerra Meus irmãos Eu sinto a presença tão grande do pai aqui É muito forte o que Deus está fazendo E essa mensagem Falou com muita gente aqui Quem é covarde vai deixar de ser covarde hoje Ou você vem pra dentro Ou você volta no caminho Mas quando você só tem uma escolha Não tem um Diversas escolhas Você só tem uma Deixar de ser covarde e vir pra dentro Porque Deus te chama Você é pra vir pra um meio Mas tem escudeiro que estão aqui Que deixou a guerra há muito tempo Tem escudeiro que está aqui Que abandonou a espada Abandonou a ferramenta Há muito tempo E Deus está chamando você Escudeiro Que um dia abandonou a ferramenta Eu convido você aqui à frente Você que quer voltar Pra dentro dessa batalha O Senhor te convida Pra algo novo Já está vindo Já está vindo um escudeiro ali Já está vindo ali Tem mais alguém aí E sem tua graça Tem mais alguém aí Eu não entendo Deus está te chamando hoje Pra algo novo Cadê a segunda pessoa Que Deus te chama A segunda pessoa E sem tua graça A segunda pessoa Já está aqui Cadê a glória Dona Igreja A segunda pessoa Já está aqui Na frente Cadê a terceira pessoa E pois o bem A terceira pessoa Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Cadê a terceira pessoa Eu sei Que lidam carne e espírito Deus falou com você Aqui nesse lugar A qual eu não me lembro Deus falou com você Aqui hoje O meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe bem nenhum Em mim Apenas no pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer na sua lei Ainda tem a terceira pessoa Ainda tem a terceira pessoa Ainda tem a terceira 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 Deus quer tá fazendo Uma transformação Muito grande Eu quero ser a sua casa E se você estiver aqui Eu sei Eu sei Eu penso O pecado Ainda tem você Que se afastou Na presença do meu Pai Pois é que eu sei Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença Então Deus Me terá transformado Então liberta-te de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu penso O pecado Então eu sigo de ti Até que não haja mais espaço Encontrando os dois Para que eles Eu sou Então me tira O medo Ainda tem a terceira pessoa Ainda tem a terceira pessoa Que me faz dizer Pois é Su Pai O meu lugar Que me faz entender Que a tempestade É você Chuva É você O vento Forte É você O que me faz entender As pernas A porta A porta A porta A porta É você Mas a fechar É você É tudo Sobre você Eu também vou subir Eu vou subir O ponte E muitos desistirão E vão ficar lá Até te encontrar Eu vou, eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do ponte Mais perto da face Responde com o beijo da volta Mais perto da morte A última oportunidade A última oportunidade Eu vou te chamar E que me faz dizer Moisés Subar em meu lugar Que me faz entender Que a revestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer As pernas E o que me faz Aleluia E o que me faz Aleluia E o que me faz Aleluia Na casa e na família Da casa e na família Das suas filhas Eu apresento o Senhor Junto com a sua igreja Em nome de Jesus Vem 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 Então assim Dá um abraço Nelas Aqui irmãs Dá um abraço Nelas Recebem Nelas em vão Glória a Deus Glória a Deus Maravilha Maravilha Que bênção Meus irmãos Que o Senhor vos abençoe Que Deus abençoe a tua vida A tua casa e a tua família Os irmãos que estão na live nos acompanhando Já tirou, Yuri? Que Deus abençoe os irmãos que estão em casa nos acompanhando No trabalho Que Deus abençoe a tua vida ricamente Continue acompanhando nossos cultos Na quarta, sexta e domingo Pela live e transmitido pelo Facebook Que Deus abençoe em nome do Senhor Queridos, nós queremos agradecer a Deus Nossos queridos visitantes Que Deus abençoe as vossas vidas ricamente Que Deus abençoe a tua casa, a tua família Em nome do Senhor Quero louvar a Deus pela vida do Renan Amém? Vitor, é santo também? Você falou que era irmão dele? Amém Que Deus abençoe a tua vida, querido Vai voltar mais vezes, né? Vamos chamar esse homem pra pegar aqui na festividade Né? É forte Meu Deus Amém? Depois você dá o telefone pra gente Pra pegar o contato Nena Em nome do Senhor Que Deus abençoe a jovem que veio também Em nome do Senhor Queridos, nós queremos agradecer a Deus Por esse culto Amém? Tem alguém que tá aniversariando hoje? Quem? Alguém gritou eu, hein? Tá aniversariando Irmãos, vamos agradecer a Deus Fique de pé Amém? Chegamos no final de mais um culto abençoado Onde o Senhor se revelou pra nós Amém? Deus abençoe a tua vida Abençoado aqui também Lá da Jesus é o foco Que Deus abençoe E manda um abraço pro Pastor Breno Almeida Amém? Vamos agradecer o Senhor, irmãos Amanhã Nós temos escola bíblica Amém? Vamos orar pela Gabriela Que vai fazer a cirurgia amanhã Tem o irmão da